Música Precisamos falar sobre o Mike Ah, pelo amor de Deus, Ted Ele não roubou o seu dinheiro Ele roubou o meu dinheiro, sim Não é o que vamos conversar Não foi o Mike Ele logo vai receber a condicional Fui eu É? É uma coisa boa De volta ao Brooklyn, onde fará algo Idiota e será morto Será trancado de novo Droga Lutadores mais, não são criados E você tem poder nos punhos, filho Nós estamos dizendo para acreditar em coisas que não é E você nasceu para fazer isso Quero escrevê-lo num torneio Não pode colocar o menino num torneio Ele precisa de experiência Ninguém vai lutar com um menino de apenas 14 anos Não vai encontrar um oponente É claro, garoto Não vou encontrar um oponente Esse é seu emprego Aliás, olha Quem vai acreditar que ele tem 14? Cuss, é uma criança Eu vou ser preso Se manda daqui, Ted Tu quer olhar pra mim e dizer que esse moleque tem 14 anos? Juro por Deus Tá de brincadeira comigo? O que você quer que eu diga? O menino acabou de fazer 14 Sai fora do meu ginásio Tá bom Ele tem 18 Aí sim Escuta, Ted Às vezes você mente pior do que nós Você tá bem, mãe? Eu era um bebê O que eu queria dizer era Me tirem daqui Eu sou uma criança Mas eu disse Eu vou comprar alguma coisa no mercadinho na rua, tá? Não demora Tchau 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 Tchau